Dona Maria acaba de chegar na fila que já dá a volta no pátio desse posto de atendimento da Gespisa. A dona de casa, que afirma sobreviver apenas com o benefício do governo federal, no valor de 108 reais, foi tentar conseguir o parcelamento da tarifa de água. A dívida já está acumulada em mais de 898 reais. Não tenho condição não. De jeito nenhum, não tenho não. A senhora chegou agora? Acabei de chegar. A senhora acha que vai dar para ser atendida hoje? Não sei, Deus proverá. Eu espero e confio. Dona Denise estava na fila pela segunda vez. No dia anterior, diz ter ficado até 7h30 da noite para ser atendida. Mas esqueceu um documento e fui obrigada a voltar hoje. Aí fica difícil, né? Na hora de pagar a gente paga tudo bem. Porque na minha casa eu deixei tudo pago. Agora eu me passei para uma casa ali e eu venho aguentar essa humilhação todinha. Termina nesta sexta-feira a data para os consumidores com dívidas em atraso com a GESPISA parcelarem os débitos. O parcelamento, que pode ser feito em até 48 meses, começou no dia 1º de novembro. Podem recorrer ao benefício os consumidores com débitos anteriores a 30 de outubro. Mas, como já é hábito, muita gente deixou para o último dia. O atendimento começou por volta de sete e meia da manhã. Aqui na porta do posto de atendimento a situação é essa. Uma grande quantidade de pessoas. Vamos ver se a gente consegue ter acesso aqui ao interior da sala. Ver se a gente consegue entrar para mostrar como é que está lá dentro. Ninguém pode entrar aqui? Ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar? Não pode. É fechado aqui? Está fechado aqui, é a maior bagunça que tem aqui, né? O senhor chegou a que horas aqui? Chegou a que horas aqui? Sete e meia? Sete e meia. E não foi atendido ainda? Até agora não. É a primeira vez que o senhor vem? É a primeira vez. Bom, aqui, olha, lá dentro a quantidade de pessoas também já é muito grande. O senhor conseguiu ser atendido? Consegui, e bem atendido. Como é que está lá dentro? Provado. Agora é porque o pessoal também tem muita pressa, né? A campanha de parcelamento, segundo a direção da empresa distribuidora de águas do Estado, tem como objetivo reduzir a inadimplência que hoje é de 65% ao mês. Com isso, a empresa espera aumentar a capacidade de investir na ampliação da rede de abastecimento de águas e esgotos. Apesar do apelo dos consumidores, a Agespisa não pretende prorrogar o parcelamento das dívidas. E será a última oportunidade. Então, quem não fez e quiser ainda, todos os postos vão estar funcionando até o final da tarde para atender esses usuários.